Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rebeca Paul, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje trouxe para vocês mais um modelo lindíssimo de uma decoração que eu espero muito que vocês gostem, eu acredito muito que vocês vão gostar. A massa desse bolo é a massa chifon de iogurte, ainda não temos aqui no canal, mas assim, uma massa perfeita, pensa numa massa sensacional, gente, é essa de iogurte, mas nós temos aqui no canal a massa chifon tradicional, que também assim, é perfeita, faz muito sucesso, as pessoas que fazem amam, então se você quiser ter acesso à massa chifon do canal, é só clicar na massa chifon que você vai ter acesso no link da descrição. E os recheios foram brigadeiro de chocolate preto, tem a receita dele aqui também no canal, e brigadeiro de ninho, também tem receita aqui no canal. Então todas as receitas estão aqui no canal, a massa chifon de iogurte não tem, mas a outra massa chifon tem. E eu comecei aí aplicando a pré-camada de chantininho no bolo, chantininho do jeitinho que eu peguei da batedeira, só misturei e tô aplicando no bolo. Esse bolo, ele tem 15 centímetros de diâmetro, ficou com mais ou menos 12 de altura. E esse primeiro tom que eu tô usando aí, essa primeira cor, é um verde folha com um pouco de marrom. Deu um resultado muito lindo, um tom muito lindo. Eu tô aplicando aí com o bico 1A da Wilton, tá? E com saco de confeitar. Então eu hidratei o chantininho, coloquei lá o chantininho que eu bati, misturei, depois coloquei o corante, misturei mais um pouco, e aí precisou hidratar mais. Como hidratei mais? Com leite condensado. Leite condensado gelado, que geralmente eu uso, tá? Já peço, pessoal, que se vocês gostarem do vídeo, estiverem gostando do que a gente tá propondo pra vocês aqui no canal, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. A gente faz tudo com muito carinho pra vocês. Ative o sininho de notificações e clique em todas. Assim, toda vez que sai um vídeo novo no YouTube te aviso, você não perde nada do nosso canal. E também siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, a gente ama ter vocês conosco. Gente, olha só, eu tô com mania de fazer o chantininho à conta de aplicar no bolo. Vocês perceberam aí no finalzinho que até faltou um pouquinho? O bom é que na hora de puxar deu pra tampar direitinho, mas assim, o lado bom é que não tem desperdício. Então assim, não ficou no chantininho nenhum de sobra ali. Graças a Deus não teve desperdício, mas eu acabei passando um apertozinho aí. Olha o brilho desse chantininho, que lindo, gente. Um chantininho bem hidratado é outra coisa. Então, um brilho perfeito. Tem a receita desse chantininho aqui no canal também. Se você quiser fazer um chantininho perfeito, lisinho, com esse brilho, a receita está disponível aqui pra vocês. E aí, eu passei em cima aquela espátula de cortar bolo e na lateral eu tô passando essa espátula amarela que é da Blue Star. Passo a espátula. Quando não consegue pegar tudo com a espátula, eu venho aplicando o chantininho onde ficou faltando. Então, como eu falei com vocês que foi a conta, então um pouquinho que ia sobrando na espátula que eu, na hora de alisar, eu pegava esse pouquinho e ia aplicando onde estava faltando pra deixar o meu bolo com o liso perfeito. Olha esse tom que lindo, gente. Eu amei esse tom de verde. Ficou muito, muito, muito lindo. E aí, eu passo a espátula até ficar lisinho. Após ficar lisinho, eu venho com essa espátula aí que é uma espátula de textura da Angel Doce Sonho, se não me engano era número 23 e dá esse efeito lindo aí no bolo. Olha só que lindo esse efeito. Então, eu aplico essa espátula da Angel Doce Sonho em todo o meu bolo pra dar essa textura. Após dar a textura do bolo, eu venho fazendo as quinas em cima. Eu faço quinas perfeitas, então eu vou tirando todo o excesso de chantininho da parte de cima, fazendo a quina bem delicadamente. Tem um vídeo aqui no canal também, ensinando a fazer as quinas perfeitas. Se você não conhece, assista, porque vale muito, muito a pena. Um vídeo assim, super completo, tira todas as dúvidas. Então, espero que vocês gostem. E aí, eu venho com a técnica da água quente. Quem me acompanha aqui no canal já conhece. Quem não conhece, nesse vídeo das quinas perfeitas, eu explico direitinho sobre essa técnica. E olha só como que tá ficando lindo esse bolo, gente. Olha esse verde, que lindo. E aí, deixo bem lisinho aí na parte de cima. E eu venho com esse pó para decoração na cor nacarado, né? Com um pouco de álcool de cereais. E aí, eu venho com borrifador, com a bombinha, aplicando no meu bolo. Percebam que ele dá tipo um efeito meio prateado. Eu gostei bastante do efeito. Porque depois eu venho com mais detalhes e vocês vão ver no final como que ficou o bolo. Então, eu aplico mais ou menos de dois terços para cima. Porque na parte de baixo, não apliquei devido ao próximo passo que a gente vai fazer. E vocês vão acompanhar e ver direitinho como vai ficar esse bolo. E aí, eu venho com esse tom marfim chá. Eu peguei chantininho, colorei com marfim chá. E estou aplicando no bolo. Eu faço apenas duas fileiras, porque não precisa ter o final. Vocês vão ver o processo todo que vai ser feito. Então, essas duas fileiras já me bastavam. Eu tento passar a espátula alisando e deixando mais fino que eu conseguir. Mas aí, tem que tomar muito cuidado para não encostar no bolo, tá? Então, deixa a espátula sempre retinha. Vai com calma, com delicadeza. Mão bem leve, para não encostar na parte de cima do bolo. Então, a intenção é encostar apenas nessa parte do marfim chá. E aí, depois de alisar, eu venho com esse novo tom. Aqui, eu peguei o restinho do marfim chá que sobrou. Misturei com verde menta. E me deu esse tom lindíssimo. E aí, eu vou aplicando no bolo. Eu faço também duas fileiras na parte de baixo. E vou alisando com o mesmo processo que eu fiz na cor anterior. Eu aliso bem delicadamente, com a mão bem leve. Tentando deixar o mais fino que eu consigo. Então, sempre com muito cuidado para não atingir as outras partes. A única coisa que eu quero pegar aí, é onde tem esse verde menta. E olha só que lindo, gente. Aí, eu venho fazendo uma espiral na parte de cima. Então, eu venho com a espátula de cortar o bolo. A mesma que eu alisei na parte de cima. Eu deixo ela quietinha, paradinha. A única coisa que vai mexer é minha bailarina. Olha só. E a minha mão vai para o centro. Percebam que a espátula, ela não mexe. E aí, eu faço esse espiral. E depois, eu vou novamente dando retoque na parte de cima com esse pó que eu tinha usado antes. Que é o pó nacarado, misturado com álcool de cereais. E olha só que lindo esse bolo, gente. Eu amei o resultado desse bolo. E eu peguei aí, eu fiz uma escultura em isomalt. Isomalt é um tipo de açúcar que a gente tem. E a gente faz a escultura, derrete o isomalt, que é o açúcar. E faz a escultura. Eu fiz a escultura em isomalt. Coloquei um palito para segurar, para não cair essa escultura no transporte. E eu peguei trigo, trigo desidratado. Dois raminhos eu tingi de pó dourado. Então, pó dourado diluído em álcool de cereais. Com a bombinha mesmo, eu pintei. E aí, um na cor natural dele. Eu achei que esse bolo ficou muito, muito lindo. Olha só o resultado final. Que show esse bolo. E é isso, gente. Eu amei o resultado desse bolo. Achei um bolo muito delicado, muito chique, muito clean. Espero que vocês também tenham gostado. São técnicas fáceis de fazer. Então, se você gostou, peço novamente, por gentileza, seu joinha. Clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Tchauzinho.